Música Ai, eu estava um pé de mão, eu quero tomar água de piscina Alice, nossa prima Débora está em piscina, liga pra ela, pra nós ir pra lá Ai, fecha o celular, vou falar com ela Ah, tá bom Gente, a gente vai falar assim, vai em uma rata Pois é, a gente vai em uma rata, vai em uma rata Ai gente, pera aí, o amigo mais chato de todos está ligando Alô? Prima, vou aí no feriado, com o Eduardo Amanhã eu tenho um trabalho Já tamo arrumado, tamo apressado Não vou querer bagunça no meu quarto Vou ficar comportado, bagunça eu não faço Tá certo prima, vamos ficar no seu quarto E agora amiga, deu tudo errado A nossa festa vai toda por água abaixo Seus primos, são muito chatos Chato é pouco, eles são insuportáveis Chegamos, logo Não acredito, meu dia vai ficar chato Alice e Eduardo, são muito mal criados Querem suprir, mas somos muito educados Meu Deus, meu quarto, tá bagunçado Tenho certeza que foi aqueles dois chatos Amiga, vem logo Vamos manívar, vamos logo Aprontal Não vou nadar, seu chato Já chega disso, logo Arruma meu quarto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti